O meu objetivo é o objetivo de todo brasileiro. Todo brasileiro tem que vir para a rua, dizer do seu contentamento com os corruptos desse país, com todas as atitudes tomadas pelos governantes desse país, que são totalmente contrárias à população, contrárias ao povo. É preciso que se reaja, é preciso que o povo venha realmente dizer da sua tristeza com esse país que tinha tudo para ser o melhor país do mundo e que não é por conta de uma meia dúzia de políticos, cada um no seu canto roubando a sua maneira e que não apoia o povo, que não está realmente do lado do povo. E jamais um é aquilo que prometem. É preciso que o povo venha à rua e que diga, estamos cansados, é preciso mudança. Pô, Fábio, você acha que se conseguirmos resolver o problema da corrupção, poderemos melhorar em educação, saúde, transporte, segurança? Dinheiro tem. É um dos países mais ricos do mundo. Nós somos a sexta, sétima economia do mundo. Como que não tem dinheiro para se fazer o que é que precisa para o povo brasileiro? Temos. Então, se esse dinheiro chega realmente para onde tem que chegar, para a educação, para a saúde, para a cultura, é lógico que nós seremos um país maravilhoso. Mas é preciso que o dinheiro chegue nas mãos corretas e não no bolso dos governantes. Uma Copa do Mundo, das confederações, sem corrupção, seria algo viável para o Brasil? Impossível. Nós já sabemos muito bem que todo tipo de evento, seja de nível municipal, seja de nível estadual ou federal, sempre terá o corrupto que vai levar a parte dele. Na nossa cidade nós vemos isso, no nosso estado nós vemos isso, no país nós vemos isso. E sabíamos que a Copa e que as Olimpíadas seriam dessa forma, seriam também motivo para que os políticos levassem a opinião. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem que a gente é igual. Espero que todo mundo se divirta e... Agora, se a gente vai fazer o Brasil. Não há Copa! 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 O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Vamos apertar, o professor! Vai ELIMALGIRIGHUS! Os politicos não sejam mais julgados pelo ministério, vai ser investigado, quer dizer, pela polícia. E o que vai acontecer? A gente vai perder a qualidade nessas investigações E não vamos ter mais políticos condenados Então, toda essa coisa que teve aí do mensalão De condenar mensaleiros Isso tudo vai pro buraco E isso a gente não pode deixar Por isso que a gente grita não a PEC 37 Beleza? APEG! APEG! APEG eu abro os mãos Queremos que investiguem os políticos madrões APEG! APEG! APEG eu abro os mãos Queremos que investiguem os políticos madrões O que é o mestrado aqui a gente tem educação, a gente não tem educação, a gente não tem educação, a gente não tem educação de igualidade não, mas a gente não tem educação de igualidade não. O que é o mestrado aqui a gente tem educação, 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 a gente tem educação O Brasil sofre com a corrupção e com a má administração desde o começo de sua fundação. Então vamos saber isso aí, que mantém ciente que o nosso movimento é em prol de um bem total, de um bem geral, certo? Agora a palavra de olhos é o seguinte, no carnaval investe mais de um milhão, mas não investirem em construção de situação. No carnaval investe mais de um milhão, mas não investirem em cultura e educação. No carnaval investe mais de um milhão, mas não investirem em cultura e educação. Sai do chão, quem quer educação. Obrigado. 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 Rafael vai ser maior, Rafael vai ser maior, Rafael vai ser maior. Amor é forte, é doceiro, pode liberar a filha, Deus abriu o nosso peito a própria morte. A pátria amada e doa cada salve, salve. Brasil, sonho intenso, saio vivo, de amor e esperança a terra desce. Sem ver formoso, céu e sonho líquido, a imagem do que o tempo nos peste. A grandeza, a terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A moeda vai ser maior, a moeda vai ser maior, a moeda vai ser maior. Turmaça, vocês são brasileiros e nós temos que brigar por todas as melhorias deste país, a nossa saúde. A nossa saúde é precária, nós não temos SAMU, nós não temos ambulância, nós não temos médicos no plantão, nós não temos assistência alguma e ninguém toma providência neste país. A educação desta cidade está abandonada, como está a educação de todo o país. A cultura desta cidade foi abandonada, como a cultura de todo este país. Eu e vocês que agora sabem que são brasileiros, voltem a este movimento em todos os dias que nós necessitamos. Nós, brasileiros, necessitamos. Nós viremos à rua pedir o que nós precisamos para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. O que é que nós vamos ter medo? Não! Sem medo! Sem medo! Nós viremos às ruas sem medo para dizer o que nós sentimos, como brasileiros que somos. É uma grande noite para o José Vinho! Sem medo! Sem medo! Sem medo! Sem medo! Você tem alguns Jakeentro! Obrigado. Obrigado. Obrigado.